E aí família, tudo verde com vocês, finalzinho de domingo né, mas tem informação pra gente trazer aqui e eu quero pedir o seu apoio deixando aquele like gente, seu like é muito importante pro vídeo ser recomendado para outros palmeirenses também tá, inclusive eu gravei um pós-jogo ontem, você que não assistiu corre pra ver vou deixar aqui no card, se inscreva no canal, verifique se o sininho de notificação gente tá todos porque eu percebo que o YouTube não tá entregando os vídeos, então dá uma verificadinha aí se tiver todos tenta desmarcar e marcar novamente porque às vezes funciona, muita gente fala ah caça eu não tô recebendo seus vídeos, mas todo dia tem informação do Palmeiras então pode vir aqui no canal que todo dia tem vídeo novo, belezinha? e vamos lá falar do verdão que é o que interessa né bom gente, Palmeiras venceu ontem como eu falei no pós-jogo aliviou aí um pouco né, a gente pôde soltar aquele fogo, assim, respirar né, respirar aliviado porque estavam os quatro jogos aí sem vencer torcer agora pro Atlético perder também mas a informação que eu quero trazer aqui pra vocês e que inclusive dividiu a torcida do Palmeiras eu já vou falar disso, antes eu queria trazer a declaração do Lucas Lima gente, isso mesmo, né, o Lucas Lima chegando aí ao Fortaleza gente, nem acredito vendo o Lucas Lima com a camisa do Fortaleza, sério, sério gente parece um sonho assim, enfim o Lucas Lima chegou ao Fortaleza, enfim, ele deu uma entrevista né e ele falou um pouquinho da passagem dele ao Palmeiras e olha o que ele falou sempre fui muito profissional, algumas coisas que aconteceram comigo no Palmeiras eu não me expus no momento e nem venho ao caso falar mas levaram de uma maneira errada o que é errado, Lucas Lima? você ter sido pego em balada e mamando nas tetas do Palmeiras? isso é errado? eu errei e assumo os meus erros mas sempre fui profissional, trabalhador de grupo isso é o que eu tenho a oferecer disse o reforço do Fortaleza sempre foi trabalhador, sempre foi de grupo mas você não fez o que deveria ter feito que era apresentar um futebol agradável aos olhos da torcida, né não fez justo ao salário que você recebia aí de um milhão aqui no Palmeiras então você não tem que falar nada ah, eu errei, eu sei, meu erro você errou mesmo ainda bem que você sabe que você errou pra caramba porque qualquer... até antes, uma semana antes, né do Lucas Lima ser negociado eu falei aqui no canal eu falei, gente, se eu fosse o Lucas Lima eu pedia pra ser negociado porque você tá num ambiente que não te agrada que não te agrada não que você vê que você não é bem-vindo, né o diretor de futebol falando que você não vai ficar então, como você se sente nesse ambiente? eu acho que ele fez muito certo em negociar com o Fortaleza pode voltar então cuidado com o que você fala, Lucas Lima porque você pode voltar ainda infelizmente, tá eu não queria que isso acontecesse mas pode ser que aí no começo do ano que vem ele volte, gente enfim, eu queria trazer essa declaração pra vocês e quero saber o que vocês acharam aqui dessa ida do Lucas Lima ao Fortaleza, né e se vocês acham que lá ele vai jogar se o problema realmente era o Palmeiras, o ambiente se lá ele vai jogar bola eu duvido muito, mas enfim, né enfim queria antes de trazer o assunto principal do canal reforçar aqui algo importante, tá inclusive o Fernando do Insta Verde me marcou lá no Instagram e eu comentei, fiz uma live no Instagram hoje falando sobre isso cadê o nosso nove, né pra gente levantar aí essa hashtag, né queremos um nove porque o Palmeiras necessita e ontem ficou claro isso, gente não dá pra ficar dependendo de Davidson não dá pra depender do Willian e muito menos do Luiz Adriano porque o próprio Abel falou na entrevista que o Luiz Adriano não tá jogando porque ele não está na sua melhor forma física, né pelo menos foi o que eu entendi ele não tá no seu melhor então por isso que ele não vem sendo titular do Palmeiras até a gente se perguntou será que o Luiz Adriano não joga mais pelo Palmeiras mas segundo o Abel joga sim, é que ele não está ainda 100% então assim, a gente precisa de um centroavante porque não adianta a bola chegar não adianta e o próprio atacante, centroavante do Palmeiras não conseguir fazer gols e a gente sabe que o importante é o gol então o Palmeiras precisa se mexer no mercado tem pouco tempo, mas dá pra ir atrás de alguém ó, Cavani tá livre, hein e aí diretoria, vai se mexer ou não vai? tô sabendo que vai ter um limpão no Palmeiras aí no começo do ano que vem o problema é que a gente tá pensando agora, né a gente quer saber pra agora por quê? porque a gente vai disputar a Libertadores mais uma fase de Libertadores com o Atlético a gente pode chegar à final então o que me preocupa no momento é isso, né não o que vai acontecer no ano que vem e o Palmeiras também pode ser campeão do Campeonato Brasileiro nada tá decidido ainda vamos ver se o Palmeiras vai se mexer no mercado é, o último assunto aqui que eu falei atenção, né, e tal a torcida meio dividida é por quê? porque os jogadores do Palmeiras ganharam folga, gente até quarta-feira isso mesmo os jogadores do Palmeiras ganharam folga até quarta-feira e metade da torcida tá achando ruim e metade da torcida tá falando que os que estão achando ruim são pessoas chatas eu até entendo a pessoa que tá reclamando, né o torcedor tá reclamando pelo elenco do Palmeiras ter pego essa folga aí até quarta porque quando o Palmeiras descansa muito parece que eles perdem a concentração mas isso não vai acontecer apenas pro Palmeiras parece que Grêmio e Flamengo também vão ter os jogadores também terão folga, né até a próxima quarta e depois volta ao normal eu não consigo dar uma opinião clara será que isso é bom, isso é ruim eu acho que a gente vai saber mesmo no jogo contra o Flamengo se esse descanso foi bom, né se serviu pra eles sei lá, esfriarem a cabeça ou se perderam a concentração espero que seja para o bem do Palmeiras a gente sabe que são pessoas normais como a gente, merecem folga também, né a gente trabalha é um trabalho na verdade, né quando a gente trabalha a gente quer folga também a única preocupação mesmo é aquela de saber se isso vai ser bom ou ruim se o Palmeiras vai perder a concentração ou não, né então vamos aguardar pra ver e eu quero saber a sua opinião o que você achou aí dessa informação de folga para o elenco até quarta-feira tamo junto família muito obrigada por ter me assistido até aqui tamo junto até mais e avante palestra e aí e aí e aí e aí